A Marco 23 tem as últimas unidades, pronta entrega, da linha Millenium. Da linha Millenium. É o Astra Millenium, o Porsche Sedan Millenium, o Vectra Millenium. O que esse carro tem tão especial? São linhas completas com preço bem abaixo do custo, cerca de 10% abaixo do custo do veículo. Do custo do carro? Do custo do carro. Carro completo? Carro completo, com ar, direção, vidro, trava, alarme, rodas de liga leve, para-choques pintados, retrovisores pintados. E são as últimas unidades da linha Millenium. Você tem pronta entrega? Pronta entrega os três veículos. Agora tudo isso é muito especial. E a condição de pagamento é especial para essa linha também? Do jeito que quiser. É mesmo? A gente facilita do jeito que a pessoa quiser. Exato na troca? Como a pessoa quiser. Pequena entrada? Com certeza. Então, vem para cá e conversa com eles. Obrigado, Thales. Nada. Últimas unidades, corre para cá, tá? Passar aqui, vamos falar do bolsão, vamos falar com o Rodrigo do bolsão de veículos. Porque se a pessoa tem um carro, Rodrigo, e ela quer só vender o carro, mas não quer esquentar a cabeça, o bolsão da marca 23 está aqui para isso. Exatamente, estamos aqui para ajudar. É só trazer o veículo usado para a marca 23, tá? Esquecer do resto. A marca 23 vai fazer tudo. Previsa o carro, prepara o carro. Temos profissionais especializados para a venda por um valor mínimo de 5% do valor do carro. Então, são carros acima de 95, é isso? Acima de 95, nacionais 5% e importados 7%. É isso que eles cobram, é isso? É isso que nós cobramos. Mais nada? Mais nada, o resto é tudo conosco. Tudo com eles aqui? Exatamente. Então, acima de 95, você traz o seu carro, deixa aqui, você vai viajar, vai esticar o carnaval, tá de férias, não esquenta a cabeça, deixa o seu carro aqui. Quando você voltar, já tá vendido. Exatamente. Endereço? Moreira Guimarães? 367. Telefone? 536-0400. 536-0400. Thales vem aqui e fala pra carro zero quilômetro. Corre, corre, mais rápido, mais rápido. Telefone pra carro zero. 536-0344. 423. Repetindo.